Amém! 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 estava com ele, mas respondendo, respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos, vindo porém olha só como ele fala este teu filho, irmão dele este teu filho um desdenho aqui, né vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado e ele lhe disse, filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-me-nos e regocejar-me-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, amém glórias a Deus irmãos tudo isso que me levou a essa passagem do filho pródigo começou com Jesus falando comigo sobre uma coisa louca quem fez faculdade ou contabilidade ou mesmo os da casa sabem Jesus falando pra mim débito e crédito eu falei assim, uma conta T quem faz administração e economia tem a conta T do lado o débito do outro crédito e vai dar um saldo eu falei, Deus que loucura é essa eu até falei assim, eu estou perdido essa conta T espiritual onde vai levar isso? ali eu estava vendo um estudo de um pregador que ele não sei se é vivo e ele e ele falava justamente do filho pródigo eu falei, Deus o senhor falou comigo aqui o que tem a ver débito e crédito com o que está passando nisso que foi lido nesse texto é muito louco como que está a sua vida? como que está ali pecado e débito as suas ações boas crédito que saldo que você tem? o teu saldo é positivo? ou o teu saldo é negativo? você peca mais do que obedece do que faz as coisas de Deus como é que é a tua vida? vivendo aquele estudo Deus falou comigo se é uma coisa que Deus não é é contador se é uma coisa que Deus não faz é débito e crédito na sua vida senão nós não conseguiríamos pagar a conta nós não conseguiríamos pagar ela já foi paga na cruz nós somos devedores um para com os outros no amor de Jesus isso sim nós temos que levar o evangelho nós devemos levar o evangelho mas Jesus mas Jesus você já morreu ele já pagou o preço mas o débito e crédito quando o filho retorna depois de ter gasto tudo com as medetrizes com as prostitutas com festa e quando ele estava com fone ali comendo bolotas comida de porcos ele falou eu peguei contra o céu eu peguei contra ti pai perante ti ele volta ele ensaiou aquilo ele falou vou falar isso para o meu pai meu pai não quis saber disso Jesus não quer saber se você está devendo Jesus quer você na presença dele Jesus não contabiliza os teus pecados os teus débitos ele se trouxe débitos e o filho mais velho quando viu o pai se alegrando o retorno do irmão ele nem falou irmão ele falou teu filho ele parece como Adão quando Eva pegou a mulher que tu me destes jogando né sobre o pai uma responsabilidade aquele irmão mais velho eu trabalho eu estou contigo eu sou um escravo eu tenho o que tu pedes eu faço colocando créditos Deus não está preocupado com os teus créditos ele está preocupado com a tua presença e com a tua fidelidade Deus não vê débitos e créditos Deus vê ele vê propósitos diante dele o propósito de fidelidade de lealdade de compromisso com a palavra de compromisso de viver o evangelho é isso que Deus vê Deus não quer saber muito dentro da igreja nossa chegou um irmãozinho mal chegou ele já é um oficial ou ele já faz isso eu estou na igreja há quanto tempo alegre com o teu irmão porque ele estava perdido lá fora e ele chegou aqui com o coração puro e Deus vê o coração e coloca ele num lugar de honra cada vez que você vê dessa maneira você está ficando para trás Deus não a matemática de Deus é contrária a todo mundo Gideão Gideão saiu com 32 mil mas só chegaram 300 para ir à batalha qualquer general novo não faria isso e imagine também aqueles 300 sabendo que iam para a batalha e já voltaram 31 mil e 700 lá como que eles estariam agindo esses estavam sim com propósito com firmeza com caráter com toda confiança depositada no Deus vivo e fora à frente da batalha nosso Deus é louco irmãos ele não faz uma conta ele não vai contabilizar débito e crédito ele vai ver o teu caráter a tua presença a tua fidelidade a tua busca a tua paixão o fogo que queima dentro de você é isso que Deus vê Davi Davi foi um assassino não foi em guerra que ele matou Urias não foi no desejo do coração dele de comissar a esposa de Urias ele mandou ele para colocar ele na linha de frente de batalha para ele morrer mas ele se arrependeu ele veio ele veio de volta para o Senhor e se prostrou diante de Deus ele se arrependeu muitos estão na casa de Deus e não se arrependem muitos buscam a presença de Deus e não se arrependem estão na casa de Deus mas estão fazendo como um filho mais velho não sabe se desfrutar da presença do pai o filho mais foi vermoso sim mas ele sentiu o erro dele lá e ele sabia assim eu vou voltar e ele se faz escravo mas o pai não quer escravo o pai quer um filho de volta ele faça de Deus escravo Deus te ama tanto que por mais que você tenha pecado mais que você tenha envergonhado o nome dele ele te faz filho quando você veio pra ele ele te faz filho ele não quer saber o pai não ficou jogando na cara dele viu você foi você errou não o pai lhe deu roupas novas o pai lhe deu sapatos novos o pai lhe deu um anel você faz parte da minha família você faz parte de mim esse anel é a minha autoridade você tem um anel de Deus no seu coração que é a presença do Espírito Santo como estão suas vestes Deus não soma mal e bem Deus vê coração vê atitude atitude de propósito de cumprir mesmo sabendo o que vai acontecer lá na frente eu não sei eu sou um dos trezentos e vou porque eu sei que o senhor vai à frente o rei Josafá quando o inimigo era muito maior uma multidão que vinha contra Judá ele pediu que todos em Judá jejuassem se humilhasse perante Deus e Deus respondeu você que jejua Deus responde quando você faz de verdade com o coração puro buscando a presença de Deus modificando a tua carne Deus responde ao propósito que você coloca sabe o que Deus disse para Josafá a batalha é minha diz o Senhor põe os cantores à frente da batalha pois a batalha é minha diz o Senhor cante louvores quando nós pedimos aqui cante mais alto você está numa batalha você está na frente da batalha diz o Senhor a batalha é do Senhor mas a tua a tua obrigação é louvar é adorar de todo o coração de todo o querer com toda a força com toda a paixão com tudo queimado o teu coração é assim que Deus quer a você mesmo Deus de propósito um Deus de relacionamento o pai queria o relacionamento de volta com o filho que havia perdido ele não estava preocupado ele estava querendo um relacionamento novo amado Senhor estou passando perto disso aqui não é choro não é gripe também o gripe também atrapalhou muito eu sou chorão mas hoje eu estou segurando um pouco da gripe mesmo que me atrapalhou vamos trazer para um outro plano aqui vamos simbolizar aqui para o apóstolo o rei Josafá uma multidão vindo ele orou aqui o povo o jejuou uma brincadeira que eu vou fazer aqui vou colocar o pessoal do louvor à frente na batalha quem vai? pastor Alana líder Tomás Vanessa Stephanie Karen eles vão na batalha? vão? vão o Fernando o Sofá é assim louvor estejam preparados a guerra sempre começa aqui com vocês a palavra do rei Josafá é para vocês irem à frente a batalha do Senhor mas ele quer ver os guerreiros dele os guerreiros com instrumento os guerreiros com louvor com adoração nos lares outra que foi que foi um assassino que matou o exército ele matou o egípcio e depois 40 anos ele ficou lá no deserto porque ele estava além do um príncipe que era ele queria ser um libertador queria lutar pelo povo dele nas forças dele mas Deus foi tratar 40 anos com ele no deserto e só com 80 anos que aí sim depois dele ser preparado ali no caráter em todo o ser dele Deus trabalhou eu estou falando isso porque muitos para si não sou digno Davi mandou matar o Ias Moisés matou estou falando de grandes homens da Bíblia grandes homens que estão diante de Deus que se humilharam e voltaram grandes na presença de Deus Davi está lá genealogia de Jesus eu não sei qual o pecado a água era uma meretriz uma prostituta está lá pega lá a genealogia de Jesus está lá a água eu não sei mas o importante é que eles vieram vieram para Jesus voltaram quando a sarçadeu Moisés balançou mas ele foi eu sou de falar mole gago sei lá não importa Moisés ele foi depois para frente a gente não vê mais a mão falando Deus faz tudo novo eu vou contar algumas coisinhas aqui para vocês amados uma outra coisa que Deus me colocou eu não sei se foi o pastor Vitor para ele me confirmar se foi na visita se foi no culto no culto aqui eu sei que o irmão de fora se foi o irmão de Edai ele pregou a respeito de gaiolas Deus me mostrou gaiolas tem gaiolas que precisam ser abertas tem muita gente aprisionada aprisionada no pecado aprisionada porque foram massacrados também por religiosidade por doutrinas e Deus está dizendo a gaiola está aberta vem 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 mas ao mesmo tempo Deus me disse tem pássaros medrosos a gaiola está aberta e não quer sair você tem asas você tem palavra por que não sai por que não tomam atitude por que vive no medo a gaiola está aberta passa no medroso muitos foram feridos muitos foram feridos eu sei que muitos levaram tantas tantas marcas eu disse que Jesus pagou um preço um certo homem comprou uma casa uma casa bonita mas ela estava com a pintura toda descascada toda arruinada e aí e aí esse homem eu vou pintar a casa e quando ele pegou aquela espátula e começou a remover a tinta ele percebeu tinha uma tinta amarela ele tirou tinha uma tinta azul ele foi tirando tinha várias camadas de tinta ao longo dos anos naquela casa ele foi tirando aquelas camadas até que ele chegou na cor original na primeira cor talvez você seja essa casa que o tempo que o tempo foi colocando várias camadas de tintas talvez a tinta da solidão a tinta do medo a tinta do suicídio a tinta da desobediência não sei não sei que tinta está nem você que que te machuca que que te machucou que que ficou encrustado nas paredes do teu coração eu só sei que Deus quer fazer faz dessa igreja faz a vida dos pastores dos oficiais dessa casa espátulas para ajudar a remover a tinta para chegar naquela tinta pura que foi a primeira essa casa do teu coração limpa ele hoje limpa ele hoje deixa chegar naquela tinta pura aquela primeira Deus quer pintar em teu coração quer pintar de um mas pro dentro ele tem que estar limpo tirar toda a tinta da amargura tudo que te feriu tudo que quis te destruir tudo que está impregnado no teu coração se você não consegue mais sorrir no teu casamento tem marcas você não vê mais amor coloca diante do altar de Deus ele vai tirar se você falta liberar perdão Deus vai tirar dessa casa a espátula vai tirar vai te dar um coração novo limpo vai te dar um coração sem mágoa sem rancor sem orgulho tira se você ainda não tomou a decisão você sabe que está fazendo coisas erradas desagradando a presença de Deus você ao contrário está pintando a tua casa de maneira errada com o pecado para de pintar para de pintar com a tinta do diabo do pecado tira tira isso Deus quer limpar você quer te dar um coração de ouro coração puro minha palavra termina aqui eu não sei quantas camadas de tintas o diabo colocou na tua vida mas eu sei que tem um Deus que deu a mão do apóstolo uma espátula para te limpar e nós estamos aqui para te ajudar eu vou fazer um desafio agora eu sei que eu vou quebrar um pouco aqui quem precisa limpar o coração não quer saber do seu pecado quem precisa de limpeza se precisar vem agora quem se você está precisando limpar aquilo lá tudo que está te convém agora